Não, era eu falando com ele que eu me passei Rapaz, pô, eu rachei Só isso aqui, você quer falar com o Farah? Com o Steve, pô, eu vi esse story Eu passei, eu juro por Deus que eu passei 30 minutos sorrindo A minha cara deve estar meio confundida Eu só trabalho com dinheiro alto Mano, não vem querer seguir meus passos É que o teu passo parecem fácil Adora ter cuidado prateado Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet Quem sai do puto que só para na costa do mar Já deixei a nossa espera uma macerade O barulho tá lavado, o cirúcio vai de lado Vai começar mais um final de semana com o Taninho Quer dizer que final de semana não? Domingo. Domingo é o de Taninho aí, velho Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet Quem sai do puto que só para na costa do mar Quem sai do puto que só para na costa do mar Quem sai do puto que só para na costa do mar Quem sai do puto que só para na costa do mar